O que é que nós temos? Temos aqui meia página escrita Entre o debate de Marisa Matias E João Ferreira Portanto, não houve Muito a dizer, portanto esta análise Também será muito, muito curta Não há grande coisa a falar dos dois Foi uma desilusão para mim Estes dois criados Na sua campanha Ou nos seus debates, a campanha vai começar Portanto, até ao dia 24 Vão dar aí carburado Até não poderem mais E portanto Temos aquilo que Foi um Um João Ferreira reclinado na sua cadeira Marisa Matias Sempre com a mesma postura Portanto, assim, cabeça para o lado Sempre a compor o cabelo Portanto, não muito mais do que isto E a tentarem mostrar o que é que são diferentes E portanto, aquilo que Marisa Matias Foi do estilo som esquerdo Somos progressistas no geral Mas o bloco é mais que o PCP E portanto É isto que eu retiro Porque depois as lutas são sempre as mesmas Contra o capital O clima Eficiência energética O SNS Se é preciso salvar o SNS E o Carlos Daniel disse Isto já custa 12 mil milhões de euros Para o orçamento de Estado Sim, mas é preciso gastarmos mais É preciso investir mais Os privados não Etc, etc Pronto E é isto Quer dizer, depois olhamos aqui para Onde é que a Marisa Tenta Mostrar que é mais Progressista Do que João Ferreira É na questão De que o bloco E ele são a favor De eutanásia De adoção Do casamento homossexual Das drogas Das touradas Neste caso Luta contra as touradas Sim, é que é Portanto, e nas drogas Legação das drogas Leves Em defesa do clima E contra a energia nuclear Sendo que ela reconhece Que o PCP também Não está muito distante Mas que eles, apesar disso Fazem mais Enfim, quer dizer O que é que se pode dizer Deste debate Enfim, eu olhei para o Fui tentar ver se conseguia Buscar alguma coisa no Twitter Que me inspirasse Mas aquilo que eu vi foi Marisa Matias Fez uma boa moderação Entre o debate De Carlos Daniel Com o João Ferreira Quer dizer Se assim é Se é isto Que se retira De um debate Entre dois candidatos Presenciais Que dizem Que vêm para reforçar A esquerda Que a esquerda Vai ser melhor E que juntos Vão vencer Os candidatos populistas Vá lá Por favor Não digam isso Porque isso Enfim, quer dizer É fugir à verdade É fugir A tudo A tudo o que está aqui Depois temos João Ferreira Que Enfim Transformou-se Num constitucionalista Não sei Quem é que Quem é que sabe mais Sobre a Constituição Se é ele Se é Marcelo Bolte Sousa Se sou inclusive É que também devoro Ali a Constituição Ela está aqui Sempre presente No podcast Quer dizer Não Não faz muito sentido Porque parece que sabe Todos os artigos Que está E portanto Vêm inclusive dizer Que na própria Constituição Existe um artigo Que diz que o Estado Deve fazer tudo Para zelar o clima Etc, etc O ambiente Depois vem aqui A questão Sobretudo Da extração De combustíveis fósseis Na zona Matosinhos De onde é natural O caso Daniel Portanto o caso Daniel Conhece bem aquela zona E portanto Quer dizer Vêm pôr aqui Uma questão Que é Temos que ver Aquilo que é As questões laborais Do aumento dos salários Das melhores condições Porque temos Os trabalhadores a dizer Que querem melhores condições laborais E maior tecnologia Etc, etc Verso aquilo que é A salvação do planeta Blá, blá, blá Enfim Quer dizer Chegamos ao final Que é O grande capital É sempre o mausão disto E portanto As coisas não podem ser Desta forma E temos que rever isto Etc, etc Portanto Achei um debate Muito pobre Achei que os dois Também não foram capazes De trazer grandes alternativas Marisa Matias Muito, muito apagada Em relação àquilo que foi Marisa Matias Há 5 anos atrás O seu debate Com o André Ventura Acho que descredibiliza Tudo e um par de botas Porque depois Não é vermos Os deputados Todos do Bloco de Esquerda A chamar facho No Instagram Ao André Ventura Como se ele Se preocupasse Com o que quer que seja Disto Enfim Eu também já fui tantas vezes Chamado de facho Por militantes Do Bloco de Esquerda E do PCP Portanto Isso também Afeta-me Regalosamente zero E portanto Até aliás Esta situação toda Dos comentários Que eu tenho estado a receber E de Ameaças Que tenho estado a receber Houve até O Diogo Reis Um abraço para o Diogo Reis Sei que ele anda a seguir Bastante o podcast Conversa Que diz Cláudio Fonseca O primeiro Esquerdo ao facho Da história Quer dizer É um pouco estranho Mas pronto É isto Quer dizer Não vou estar a alongar Muito mais Porque esperava muito mais Da parte dos dois Foi um encontro De dois erotutados Como se eles Nunca se tivessem vistos Na vida E portanto Quer dizer Para quem queria Perceber se ia votar A ou B Acho que não teve Não viu As suas escolhas Alargadas Ou decidir O que é que há de fazer Portanto Foi falar Cada um para si próprio E falaram para os seus eleitorados Portanto Não há muito mais Em relação a isto Interesse-me que assim o seja Mas pronto É o que temos São as qualidades E depois perguntam Porquê que os partidos tradicionais Estão em queda Porquê que Os votos Não são Não conseguem ser captados Etc É por isto Mãos políticos Mãs escolhas Mãs campanhas Comunicação pobre Comunicação fraca Isto não Não estimula E portanto Eu durante o debate Acabei por desligar Um bocadinho Porque era sempre O mesmo rã-rã O mesmo cassete Portanto Ouvir um ou ouvir o outro Era a mesma coisa Que estar a ouvir Catarina Martins Ou Jorlino de Sousa No parlamento Portanto Estamos para uma Uma eleição presencial E trazem-me Questões legislativas Para mim Isso diz muito Daquilo que são As entrevistas Conduzidas pelos jornalistas Em alguns pontos Umas vezes fazem Perguntas interessantes Mas houve muitos Que quiseram Não foi o caso Aqui do caso Daniel O caso Daniel Até foi Bastante abrangente Mas quer dizer Olhámos para isto E vermos Desta forma Quer dizer Acho que Os portugueses Portugal e a democracia E a república A instituição república Mereciam muito mais Do que isto Mas pronto É o que temos Caros ouvintes Obrigado por estarem desse lado Vemos então No próximo episódio também E portanto Um grande abraço Já sabem Como eu costumo dizer E vocês sabem Então mais de cor Até lá Tenham boas conversas E já agora Bons debates potenciais Um abraço